Conforme mostramos durante esta semana, tramita na Câmara de Ponte Nova um projeto de lei complementar que trata sobre o controle da emissão de sons e ruídos no município. O projeto de lei é de autoria do Executivo e a iniciativa de fazer esse projeto que altera o Código de Posturas do município veio após reunião com o Ministério Público. A promotoria de Ponte Nova, a gente tem instaurado um procedimento já há alguns anos que acompanha essa política pública, acompanha os trabalhos do município de preservação desse equilíbrio, de cumprimento da legislação, especialmente do Código de Posturas. E o que identificamos é que pelo Código de Posturas atual, pela redação atual, existem algumas situações que realmente estão fora dos critérios ali colocados. E a partir daí, eventual alteração legislativa é pela esfera política. Aí cabe realmente ao senhor prefeito, aos vereadores, não cabe ao Ministério Público entrar nessa temática propriamente política. A gente atua dentro da legalidade e pela técnica de manter essa ordem urbanística. O que foi pontuado é que realmente pela legislação atualmente em vigor, o Código de Posturas Municipal coloca que essa produção de ruídos deve ser sempre contida dentro dos próprios estabelecimentos. E que então, a princípio, isso seria incompatível com música em calçada, música em ambientes totalmente abertos. E que isso estando na lei, na lei em vigor, o Ministério Público tem que cobrar a aplicação dessa lei. Talvez tenha sido a partir disso que o município esteja buscando alguma alteração. A mudança no Código de Posturas tem o objetivo de tornar a ação de bares, restaurantes e demais estabelecimentos mais regular. Já que perturbação ao sossego é uma contravenção e a poluição sonora é crime. A perturbação do sossego é uma contravenção penal, não é tecnicamente um crime, é uma contravenção, mas que está dentro do direito criminal, que é quando alguém tem seu sossego indevidamente perturbado por qualquer forma que seja. É uma contravenção que tem uma vítima específica e que protege o seu sossego, que é legalmente garantido. A poluição sonora é um crime que, normalmente, para ser configurado, para a pessoa poder ser responsabilizada, existe exigida uma prova ou pericial, uma prova realmente material, a partir daquele aparelho que se chama decibelímetro, que mede o volume do som produzido. E se esse volume estiver acima das regras, seja da lei local, seja das próprias regras técnicas, normalmente, de ABNT, aí sim se configura esse crime, que não tem como vítima, digamos, uma pessoa específica que tem seu sossego perturbado, mas a própria coletividade, a vítima, o próprio meio ambiente e, por isso, esse tratamento mais severo. Quando a gente fala de perturbação de sossego, poluição sonora e adequação a esse tipo de legislação, a gente não está falando só de estabelecimento comercial, só de bar, restaurante, casa de shows e tudo. Entram nisso aí vários tipos de estabelecimento que funcionam na cidade e que são capazes de perturbar os vizinhos, perturbar as pessoas. Entra aí um supermercado, um frigorífico, uma serralheria, uma madeireira, enfim, qualquer coisa que gera som, que gera ruído e que tem que, então, respeitar as regras dispostas pelo município para que essa atividade se compatibilize com a vida das demais pessoas. O promotor ainda explica que uma das atribuições constitucionais do Ministério Público é a defesa do meio ambiente de modo geral e essa questão do controle da emissão de ruídos entra na esfera ambiental da habitação e do urbanismo. O Ministério Público, dentre as suas funções legais e constitucionais, ele tutela o meio ambiente. E meio ambiente não é só o meio ambiente propriamente natural, que é aquele que a gente pensa mais facilmente quando se fala nessa expressão, não são só as florestas, os rios, etc. Mas também existe essa vertente urbana, o meio ambiente urbano, onde as pessoas convivem na cidade. E dentro dessa temática que o Ministério Público atua, tem essa questão que é de muito relevo da prevenção à poluição sonora e à perturbação de sossego. E é nessa frente que o Ministério Público atua, cuidando de preservar essa ordem urbanística, não é que as pessoas não sofram perturbação de sossego e de que não haja essa poluição sonora. Música 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 Música